A gente vai fazer o trabalho! Plus, a Travi McCoy e o Bruno Mars. E o Award for Choice Smile, que é espontado pela Invisalign Teen. Quando a Teen Choice 2010 vai continuar... Você acha que você pode dançar? Cat Dilly, as estrelas de Chug. E uma apresentação especial para as estrelas de Twilight. Os atores de Twilight. Você vai ver quando a Teen Choice 2010 retira. Voltamos já! Agora temos mais apresentações lindas aqui. Agora estarão apresentando a categoria... Atleta masculino. Ele foi demais, não foi, gente? Para os não mortos. Fala como ele está. Enlouqueceu de vez. Eu gostaria que eu não comecei isso. Primeiro, gostaríamos de agradecer a todos por votos, por escolher a nossa ação. Agradecemos a vocês por terem nos escolhido para fazer essa apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Mas temos que dar crédito ao nosso time, que é realmente incrível. Estamos apresentando o melhor atleta na categoria masculina. Eu preciso um pouco menos de ajuda. Eu preciso um pouquinho de ajuda. Dela. Dela. Que fofo. Você está sendo ridículo. Um pouquinho. Isso é fantástico! Aqui estão a nomeação. Melhor atleta. Melhor atleta. Melhor atleta. Melhor atleta. Melhor atleta. David Beckham. David Beckham. Woo! Na verdade. Como foi tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro de tudo, brigado a todos vocês por essa Essa escolha que é muito importante para vocês. Obrigado por esse suporte maravilhoso. Essa é uma honra enorme. E aqui tem os meus meninos comigo. Obrigado a todos vocês.